Olá, galerinha! Tudo bem que eu vou? Sim! Hoje nós estamos aqui com uma notícia, fala aí, Mano Maia, uma notícia ótima, uma coisa doida, uma aventura, uma loucura que nós vamos fazer com a Maia Massal, gente! Gente, pra quem sabe, pra quem acompanha o canal desde sempre, sabe que é o seguinte, eles estão com a gente há mais sete anos, a gente é muito amigo. E isso merece uma homenagem! É óbvio, gente, a gente tá, tipo assim, muito tempo sendo amigos e a gente não tem nada, tipo assim, um para o outro. Uma coisa que marca. Uma coisa que marca a nossa amizade e qualquer homenagem? Simplesmente uma tatuagem! Esqueça tudo, gente. E aí, vocês acham que os pais de vocês vão deixar? Quem disse que tem que deixar? Quem disse que eles precisam saber? E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! E meus queijos, se inscreva aqui embaixo no Instagram. Yes! E é, se não esqueça também de ir lá no nosso Spotify, gente. E o negócio é o seguinte, eu e a Maia Maia, a gente já tem a nossa primeira tatuagem, tá vendo? Escrito gratidão. Agora falta com vocês, mas a gente precisa saber se os pais de vocês vão deixar. Ai, gente, mas se os pais deixaram fazer uma vez, deixa duas, mas eles não quiseram. Eles nunca tiveram uma tatuagem. Eu gosto muito dessa tatuagem que eu tenho aqui. Nossa, bem invisível, né? Sim, não. É o jeito que faz a tatuagem. É aquela transparente, né? Sim, poucos sabem. Poucos sabem. Tipo, bem rara mesmo. Bem rara. Bora. E aí, gente? Vocês estão ansiosos para fazer a tatuagem de amizade? Nossa, gente, cara de moto. Não, não vou fazer mais. Vocês não estão querendo fazer tatuagem com a gente? Hoje? A gente estava decidindo qual tatuagem que a gente ia fazer. E onde nós iríamos fazer? Só tatuagem. É, onde a gente vai fazer, hein, gente? Não, primeira coisa. Como é que vocês vão fazer para contar para os pais de vocês? Moisés, sua mãe e seu pai vão deixar? Não, a tia Kátia é mó de boa. A tia Kátia é mó de boa. Só que é tatuagem, cara. Não sei se ela vai deixar. Vocês vão ter comercial. Que? Sobrou para nós. Moisés vai ligar logo para ela aqui, ó. Aí ele... Ô, mãe, aqui, eu posso usar uma tatuagem? E você, Vitor? Você acha que sua mãe vai deixar? Minha mãe não, mas meu pai sim. Ah, o Vitor tem metade. Qual é que você acha que você acha que fala assim? Mãe, meu pai deixou. É. Sinto muito, cara. Vai ter que aceitar. E o Rezende ali? O Rezende está ali atrás. Minha mãe nem meu pai deixou. Deixou eu colocar nenhum brinco direito. E o que você vai fazer, então? Não, vai ter que fazer todo mundo junto. Escondido? Ó. Você vai fazer escondido, Rezende? Isso mesmo. Vai escondido. Vai escondido. Vai escondido. Ah, então o Vitor vai falar que foi o pai dele que deixou. O Rezende vai fazer escondido e a gente vai tentar. Obrigada. A mãe do Mois, né? Mas o negócio é o seguinte. A gente vai ter que fazer no mesmo lugar e a mesma tatuagem. Se o Rezende vai fazer escondido, a gente precisa pensar num lugar pra ajudar ele a fazer escondido. Porque a gente não pode ser tipo no braço. É, mano. É, no pescoço. Na pele. No dedão do pé, assim, né? Pra fazer escondido. Mas aí tem que fazer uma coisa muito menúscula. Não tô afim. Tô querendo fazer algo importante. E sai. Eu quero deixar a marca registrada. E se a gente fizer tipo atrás aqui da nuca, ó? Escondido? Mas tem um cabelo tomado. Olha, as meninas, Milena. Tá, então vamos pensar num lugar escondido. Tipo na perna, assim, porque os meninos usam bermuda. Mas eu uso bermuda assim, mas é curta, né? Pra, pô, mostrar... Mostrar as pernas malhadas. Nas costas. Mas só que eu fico sem camisa aqui, de caso. Ixi, gente, e agora? Não, pense em alguma coisa aí. Então, a gente... Vai ter que acabar sendo na boca aqui, ó. Na bunda. Opa. Na bunda. Na bunda. Na bunda. A gente tinha um amigo antes. Ah, não era nem pra estar cantando isso aqui pra vocês, hein. Aí a gente tinha um amigo antes e aí ele fez uma tatuagem escondida dos pais. Aí ele fez aqui, ó, bem embaixo na barriga, assim, ó. Ah, verdade. Os pais não veem. Aí ele ia pra praia e cobria, assim, com a... com o short de praia e tudo. Não é uma ruim, não. Não é uma ruim, não. Uma boa opção, né? Aqui assim, ó, na entradinha. É, bem na entradinha. É, bem na entradinha. Na entradinha. Eu acho bom. É bom, né? É bom. É bom, né? É bom. Só que chegando lá, a gente precisa ver a questão do Moisés, né, Moisés? E também a gente precisa ver qual tatuagem a gente vai fazer. A minha mãe vai dar tudo certo. Manda o áudio, vai. Manda o áudio. Mas você tem que ajudar, não é só eu. Tá, eu vou mandar o áudio, vai. Vamos lá. É que eu sou péssima, gente. Vamos lá, gente. É porque a nossa mãe já liberou a nossa tatu, né? Porque agora a gente já é tatuada. A gente tem uma tatuada. Oi, tia Kátia. Que saudade de você. Então, a gente tá indo ali, né, consertar um pincel da Manu. E aí a gente pensou em fazer uma tatuagem em grupo. Pra gente poder simbolizar os sete anos de amizade que a gente tem pro resto da vida. Porque essa amizade vai durar pra sempre. É, e a gente se ama muito. E a gente queria saber se você deixou a mãe fazer uma tatuagem com a gente. É pequenininha. Vai ser uma tatuagem pequenininha. Tem, tipo assim, só duas letras. É pequenininha e, tipo assim... É na Nica. Na Nica. Nem vai perceber, tia. Só dá pra ver com uma lupa. É. É isso mesmo, tia. Por favorzinho. Por favor, tia. Esqueça. Esqueça a tua. Acho que ficou bom. Mas eles não deixaram, a gente deixa ele de fora. Bora, então? Oh, tá aqui. Peso, peso. Já? Oh, oh, já? Tá bom. Então ele faz o escondido. Mas bora que lá a gente decide a tatuagem que a gente vai fazer, tá? Tem que ser uma coisa bem fixada. Bora. Chegamos aqui a Manu Maia, gente. Já purei minha boca. Não furou a boca, não. Ela tá querendo furar a boca. Brincadeira. Justo mentou, gente. E aí a Vofa, a primeira coisa que ela vai fazer é colocar o pincel do nariz lá de novo. Por conta das gravações que ela... Que tem uma mudança que vocês vão entender. Eu não vou dar spoiler agora, não. Enquanto isso, eles estão aqui, olha. E aí, gente, como é que tá a vida de vocês, a mãe de vocês, o que elas falaram? Então, eu nem vi. Sua mãe te escondeu, Moisés? Minha mãe me deu um xingo, falou que eu não vou colocar. Deixa eu ver, Moisés. Mentiroso, deixa eu ver. Ora só, mano. Ele não quer fazer com a gente. Tá escapando, hein, Moisés? Ela ainda nem viu a mensagem. É sério? Eu tenho que esperar ela. Nem perguntei pra mim. Nossa, nem viu. E agora, Moisés? Então, por enquanto, é só o Vitor que tá aí. Por enquanto, é só o Tri-Apocalíptico. É o Tri-Apocalíptico. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá querendo fazer, tá? Vem aqui. Eu só pedi no nosso lugar. Vem, Moisés, que eu vou ficar apertando sua mão, que é bom tentar a mão do meu descanso. Olha lá. Olha só. Ai, ela já vai furar, né? E o Edu? Edu não tá aqui, gente. O Edu não tá aqui, gente. O Edu fez todos os nossos pincels, a nossa primeira tatuagem. Mas quem vai fazer hoje? Quem vai ser? Quem vai ser? Hoje é a Tatá. Que linda. É a Tatá, gente. Que linda. Tá, vou fazer a tatuagem já. Gente, tá tudo. Oi, gente. Eu preciso ensaiar aqui. O que é isso? Ela vai ter que refurar, gente. Porque, né, fechou, dá sério. A minha mãe é bem novinha, tá bom? Não vai sentir nada, é só uma picadinha. Tá, tá bom? Vou fazer a minha também, Moisés. Olha, gente, eu tava pensando em fazer isso aqui com eles, olha. M, M, só que sem esse E, porque vai ser de Maia Mansão. Eu acho que é sem o M. Porque de Maia Mansão, eu vou colocar um M do lado do M e o infinito. É esse lado aqui? Tem uma marquinha aqui. É, é mesmo. Mãe, socorro. Socorro nada. Eu não vou furar sem você deixar, tá bom? Eu vou te avisar quando for agora. Gente. É só posicionar, tá? Ai, mãe. Tá doendo, Manu? Manu, tô chorando. Posso? Ai, cara. Foi, foi, foi. Acabou, acabou. Foi, foi. Não era. Não era. Ela não ia funcionar, né, gente? Não ia funcionar. Não, mano. Não, mas já foi, já. No moivo aqui, ó. Só ajuda a minha mãozinha. Acabou. Tá aqui, a minha joia. Ferreira. Agora só uma fechada, tá? Uh, uh, uh. Tá aqui. Vou ter qualquer outro. Hã? Tá dando diferença. Tem que ser colado. Tá, agora tá, você vai sentir uma ardênciazinha. Você acha? Acho. E agora? Vou furar de novo? Vai dar diferença, não. A Melana tá achando que você vai ter que trocar. Olha só, você era muito colado. Você não era assim. Vai dar diferença no vídeo. Será? Será, não. Calma, calma aí. Nossa, mas ela tá tendo que furar de novo, gente. Porque a largura do pincel foi errada. Caralho. Boa, calma, calma. Foi já. Isso. Ai, tadinha, meu. Calma, Malu. Por isso quando o Tavares fechou na hora, o dele perdeu. Mano, o Tavares já fechou. Você viu que ele tava lá e ele falou, Mano, eu não tô conseguindo colocar. Fecha muito rápido, né, Dinais? Fecha muito rápido, gente. Preciso até que eu tava indicando um fake. Pra ela não ter que passar por isso, Jão. Nossa, meu. Tadinha, gente. A gente errou a grosso. Vai falar que tá errado, gente. Pô, Lula. Posso imaginar que pegou errado ali? E o buraco dela é pequenininho, né? É até difícil puxar. Agora eu vou só puxar, sabe? Passou, gente. Tadinha. Depois do Tessa, ela não vai nem querer sofrer com a outra tatuagem. Já era, galera. Quer furar a boca ainda? Quer furar a boca ainda? Gente, chegou o momento. A gente vai fazer agora os decalpes. Todo mundo aqui vai fazer tatuagem, gente. Olha isso, querido. Tem uns que vão fazer escondido, né? Tem uns que vão fazer escondido, tem uns que vão fazer só com a organização do pai. E tem óbvios que ele acha que a mãe dele deixou. Eu acho. Ele só acha. Ele não respondeu. Ele só acha. Ele não respondeu. Ele não respondeu. Então eu não teria mandado um não. É. Mãe, quem coloca? É isso aí. Você vai fazer de que lado? Você gosta de tirar foto de piquini pra conhecer a tatu? Gosto. Então faz do lado que você gosta mais pra tirar foto. Chegou o momento de colar o decalque. Uhul. O filho não vai sendo aqui bem escondido. Eles vão pra praia assim. Embaixo vai esconder tranquilo. Não, então não tem problema. A gente só esconde que eles vão. E como sempre, a Manu Maia vai primeiro. Corajosa. 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 Eu vou primeiro não. Se eu tô com o decalque primeiro. Nós vai primeiro porque você grita e você não grita. E eu faço. Ah, mãe, eu já subi com o meu pincel, mãe. Peraí, além dela fazer o decalque primeiro, ela tem certo que grita. É. Ela é mais corajosa assim. Eu faço uma escândara. O filho. Como não é? Eu dou palmas e sei lá, eu sou. Nossa, tá linda. Aqui na cidade é sua. É no mesmo lugar. Nossa, eu fico muito feliz quando eu faço a tatuagem. Não, tu fica aqui pra eu fazer no mesmo lugar. Não. Calma, calma. Calma, dá pra ter uma noção, pelo menos. É que meu tronco é maior que dela. Quem que é maior? Você? Um centímetro. Mano, mas será que eu tenho que abrir o negócio? Deixa eu te dar. Não sei. Acho que não tem dar. Que abriu, nem aqui, assim. É que eu tenho um quadro mais lá, que não é maior. Tipo assim, ó. Tá vendo? É, mas são duas modeletes, né, gente? Por que é de modelo? Não, Mara, não adianta não, mas é o Mara. Agora eu fiz um resultado. Gente, tá todo mundo vendo? Vamos ter um pouquinho da experiência. Aqui na câmera. É. Assistindo o radical? Demais. Meu Deus. Bitinha do rock, Bitinha do rock. Todo mundo ficou no DK, que já tá comendo. A mãe não deixou o pai, deixou. E aí vai ficar só um M e metade do infinito. Metade do infinito. Oi, Edu. Estamos aqui fazendo bagunça. E aí, gente? Já estão sentindo, tá vendo? Mostra aí o seu. Ele já tá sentindo aqui já, ó. Tá todo mundo tenso, tá todo mundo com medo. Ó, ó. Ó, tá voltando ela, ó. Vem que assim, né? Agora só pode ver. Todo mundo tenso, vocês acham que dói. É a primeira vez que vocês. Ela tem que pensar positivo, pensar que não vai doer. É, tem que pensar positivo. Ó, só faltam os Felipe e a Sarah. Tá voltando vocês pra fazer, cadê vocês? É. É a música. Ah, mano, aqui dói muito menos que a senhora eu fiz. Mentira. É porque tem mais carne, né? É porque ali é costela, né? Costela não tem... Concordo eu, concordo. Ah, tá acabando o infinito. Já? Tô vendo. Agora só faltam os dois M, só. Obrigado. Valeu, Moisés. Aguenta. Tá acabando, tá acabando. Sabe o que acontece? Não mexe, não mexe, não faz. É, mas esse risco aí, você pegou um risco no meio? Não era assim? Iado, mano. É quase que bati, caralho. Eu fiquei assim, ó. Eu acreditei. Sabe o que acontece? Tem um lado que dói mais que o outro. A mãozinha. Dando a mãozinha pra ela. O que você tá fazendo com o lado do Elen primeiro? Tá vendo, não? Tá no Felipe. Tá no Felipe? Aham. Terminando os dois M. Agora falta o sol. Nossa, tá muito lindo. Tá parecendo quando o Malvino me arranha no queixo, mano? É um gato? É. Gente, eu defino a dor de tatu como arranhão de gato. É, mano, mas é isso mesmo, é idêntico. É mesmo com a tracinha e não dá na vez nessa cara. Eu gosto de bota, o Malvino. Eu gosto de bota. A minha é de boa, gente. E aí, vai, mostra aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Para! Nossa, tá muito lindo, cara. Eu amei. Eu amei também. Olha, combinando, ó. Tá muito lindo. Mano, doeu bem menos que essa aqui, tá? Porque eu achei que era na costela. A mãozinha tá meio mofina pro tatuagem, você quase nem sente. Agora depois do mesmo que veja as costas, assim. Faz aqui um dragão. Eu chorando de novo. Agora sou eu. Tá preparada? Não. Sabe aqueles banhos de lua que você faz com os pelinhos ficam louro? Pra mim, isso aí não tem nada pior do que isso também. Nossa, isso foi nada. Nossa, mãe. Como eu senti o contador. Como eu senti o contador. Como eu senti o contador. Como eu senti o contador de formiga subindo pela minha conta inteira. Que belisco, assim. Gente, aconteceu de eu sair gritando pela casa, me coçando. Tipo, eu ia pra água gelada, sabe? Nossa. É terrível. É terrível. Acontece com isso comigo toda vez que eu faço. Vem cá, Moisés. Eu pare de fazer por isso. Quem vê a gente loirinha, não imagina. É. Você tá segurando a mão de alguém? Eu que gostei de ajudar a gente. Ai, gente. Eu não tô sentindo nada aqui. Eu tô com... Eu tô com... Você não tá sentindo nada. Eu tô com agoninha por ela. Ainda. Tá sentindo. Eu acho que isso é gostoso. É satisfatório. Oxi. Oxi. Que maluca. Eu tô sentindo dor, mas não vai. É bom. É de boa. É satisfatório. É tipo fazer a sobrancelha que pra ela também não doem nada. É. Não. A sobrancelha eu choro. Chora a sobrancelha? Chora a sobrancelha? Chora. Nada é mentirosa. Ela ficou mais de boa da sobrancelha. Fica. Eu vou lá. Ela fica... Ela tirando a sobrancelha rindo. Ai, isso é um deleite. É muito bom. É muito bom. Vou fazer os memes agora, tá? Ai, fodeu. Depois é a vez de vocês. Eu vou voltar atrás, não? Que isso? Mas esse tá querendo... Tá regando? Já tu quer voltar atrás? Quem vai dar a mão pra Moisés? Eu. Eu. Eu vou aquela anelinha de nevoa. Eu vou chegar em só assim, ó. Eu tenho... O patizinho é doeu. Vocês têm? Não. Vocês não têm. Eu tenho. Eu tenho medo de agulha. É sério? Sério? Você passa a mão. Ah, achei que ele tava alto. Não, é. Mas eu acreditei. É igual ela falou. Desmaia e aproveita, que aí você não vai estar sentindo. Na verdade. Daí já fecha no braço inteiro. Gente, eu tenho medo de agulha também. É? Esses dias eu fui tomar remédio na veia. Tudo doido. Ia comprar um bocadinho pra gente comer. Aí eu falei pra ele. Fica aqui. Espera ela primeiro me furar. Aí você vai. Aí ela me fura. Minha pressão cai. Eu faço desmaio. Aí eu volto. Aí ele pode ir embora. Mas é uma vergonha, né? Porque eu sou toda tatuada. Ai, de bom, né? Dez de agulha. Eu prefiro fazer uma tatuagem que eu vou colocar um furor assim na veia. É louco. Mas todo mundo, né? Essa social é muito ruim, Dona. Eu não consigo. Que babuca. Tô com medo. Uma cara de psicopata. Essa não é minha voz, gente. Gosta a cara dela. Gosta. Tá me acertando a minha mão, doido. Amando mais, chegando aqui da próxima vez. Então, eu tô querendo fazer essas 20 tatuagens. É coisa básica, assim, pro meu corpo. Tem que fazer de combo, né? Eu tô com vontade. Eu tô me segurando. Eita! Que lindo! Nossa, tá muito perfeito. Nossa, ela tá arrasou. Eu acho que agora os perigos vão ficar querendo fazer tatuagem só com ela. Só com ela, gente. A mão dela é tão épica. Parece que não fazem cosquinha. Tipo, é muito rápido. E é lindo. Olha isso aqui. Gente, olha o traço. Gente, ela tava fazendo tatuagem mini, eu tava rindo. Porque eu tava sentindo cosquinha. O Edu vai ficar com ciúma. Eu vou me fechar com o patamar. Mas é que a gente tem família, tá tudo certo. É, também. É isso aí. É grande família.